Estou aqui com o Giovanni Luidi, ele é da VEPO e ele vai nos passar melhores informações de como vai funcionar esse novo terminal rodoviário de Porto Alegre. Por favor, Giovanni, como é que funciona a questão das passagens, horários, novas rotas, como é que as pessoas se informam? Bom, depois de diversas reuniões entre o DAER e Secretaria dos Transportes, Transportadores de Ardoverro e Porto Alegre, se decidiu vir para cá, nesse terminal no Antônio de Carvalho, onde ficaremos por um bom tempo. As transportadoras, conforme vão observando itinerários, elas estarão colocando ônibus à disposição. Então, hoje, nós já tivemos ônibus saindo para Osório e Capão da Canoa, onde vai sair esse próximo daqui a pouco. Nós também tivemos ônibus para Cidreira, Pinhal, Quintão, Magistério, que é um itinerário único, quem vai aqui pela RS 040 e Águas Claras. E amanhã, por exemplo, nós teremos de Osório para Caxias do Sul também a possibilidade de viagem. Então, as pessoas que quiserem ir para aquela região podem pegar um ônibus daqui até Osório e lá haverá um outro ônibus que levará até Caxias. E, a partir de sábado, a informação que eu tenho não confirmada é que poderemos ter ônibus de Porto Alegre para Caxias do Sul, sempre saindo desse terminal do Antônio de Carvalho. E, a partir de sábado, a partir de sábado, a partir de sábado, que levára para Caxias do Sul, sempre saindo do Sul.